Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e acho que a produção de oxigênio tá quase regularizada, só esperar acertar tudo aqui, mas aqui a metade aqui já foi, o hidrogênio tá chegando lá a 30 graus, começou a acumular hidrogênio ali, já vi tá bom, então a gente pode passar isso aqui pra eles operarem a bateria, isso aqui só quando chegar a 10% vai a bateria Aí, beleza Hum, é desativado Eles não tão deixando Aí, agora vai Boa Aí, garotos Coloquei 10%, então aqui eu coloco 50 Pronto, agora eles só vão operar isso aqui, que agora já tá resolvido já na verdade, nem precisa mais disso aqui Por que eles estão operando ainda? Coisa errada Ah, entendi, eu tô na frente do... Eu tô à frente do... Do transformador Mas eu acho que já tá... Eu acho que já tá resolvido Eu já posso retirar os dois já Observatório aqui E agora a gente continua com o processo aqui Energia, cabo condutivo Ih, caramba, só tem isso de ferro? O carro não tá dando conta de produzir o suficiente de ferro pra mim mesmo? É isso mesmo, só tem 300kg de ferro aqui Ah, dormiu Boa Caramba, eu só queria finalizar aqui, ó Faltou um pouquinho de ferro só Olha o que a gente consegue fazer com 300kg Fica esperto aqui no gás natural Como é que tá a temperatura aqui? 80 graus Eu tenho que esperar baixar mais pra eu poder Dar uma analisada nele Muito quente aqui, tem muito material quente Pode esperar Já já a temperatura dissipa eu posso analisar ele O problema é que com essa metade aqui eu só produzo o oxigênio pra 10 duplicantes, né? Tá, vamos fazer o outro lado então Fazer de ferro agora Tá, tá, vamos fazer o outro lado então Ok Aqui saiu O tubo normal Perenito mesmo Provavelmente aqui é o contrário Tá, tá, vamos fazer o outro lado então Acho que isso aqui vai dar problema mas vou fazer mesmo assim Uma saída pra cá Uma saída pra cá Uma saída pra cá Aqui é porta Uma saída pra cá Beleza, agora eu preciso É, vou ter que refinar, não vai ter jeito Alga baixou pra 10 toneladas E os peixes não estão comendo, né? Elvagem E a água já chegou a 60 graus aqui Eu não achei nenhuma estrutura que produz água até o momento Na verdade até o momento eu achei É, a de gás natural produz água, né? Inclusive é ela que tá sustentando lá Mesmo sendo pouco Ela que tá sustentando Começou a hora de dar uma explorada aqui Que eu preciso achar Pontos de água Se for poluída melhor ainda Comida tá no limite, né? Da produção Vamos ver quantos graus Esse oxigênio tá chegando aqui em cima 30 graus Vai diminuir, vai diminuir Finais vitais Ok, todo mundo bom já Todo mundo passou um baita de um perrengue Vou colocar essa refinaria aqui Granito Uma aqui Vai dar ruim porque tá passando cano ali Por enquanto só preciso de uma Não dá pra pontuir nada com isso aqui Esse que é o problema Esse que é o problema aqui Não queria fazer Vou tentar aqui Tem um excedente já de hidrogênio Tá começando a ter já, né? Um excedentezinho já Com isso eu fiquei com 120 O negócio é gastar recursos Essa água aqui Ela vem a 40 graus Então é ela mesmo Não passa mais nada aqui, né? Desse lado aqui Por aqui não adianta Eu queria fazer Não adianta Não adianta Pior que dá Ah, vai granito mesmo Isso aí aqui Água poluída A 40 graus Coisa linda A borracha ígnea Vai no granito mesmo Ah, cadê meu Ajuda ele lá, Matheus Vai Tem sete Outro tem nove Não vai ter comida não Não tá conseguindo colher Pimenta pouquinho 22 quilos Já tá saindo Eu já Eu tô trabalhando no limite Da comida de propósito, tá? Como eu não vou armazenar comida No No dióxido de carbono Então eu vou trabalhar Praticamente No limite Esse vulcão entrou em dormência Muito rápido, hein? 74 ciclos Já entrou em dormência Com a temperatura aqui Ainda tá muito alta Não dá pra vir Pra vir dar uma verificada nele Isso aqui eu faço um esqueminha aqui Vamos ver quanta gente consegue torrar de hidrogênio aqui nessa brincadeira Porque vai torrar, viu? E por mais não tem como morrer, tá? Porque eu tenho uma cura na tela disponível Tem um monte de coisa pra trabalhar aí com comida Eu só não entendi por que os peixes não estão se alimentando Bem estranho Esse tubo aqui eu já posso passar ele lá pra baixo Esse tubo já pode vir pra cá Pra que eles construírem tudo Eu descontroio aquela saída Essa saída aqui Abriu meu Abriu minha latrina aqui Perdi o bônus O estresse tá subindo Eu tenho mais fertilizante, né? Queima um pouquinho aqui Mais um pouquinho aqui E eu acho que acabou Morrendo de fome Vai morrer de fome não Fica tranquilo Vai sair o rango pra você Dois morrendo de fome As calorias Oitocentos Cadê o cozinheiro? Cadê o cozinheiro? Cadê o cozinheiro? Os caras vão morrer de fome Os caras vão morrer de fome Um já não tá mais morrendo de fome E o outro tá com 600 calorias Olha o perigo Olha esse perigo 15 quilos de pimenta Um pouquinho, beleza O rascão Rascão dá pra dois Agora todo mundo vai trabalhar Começar a dar uma queimada Nesse dióxido de carbono aqui Tá enchendo o saco já Agora começou a baixar a pressão aqui Do gás natural Isso é bom Isso é bom Vai começar a voltar uma água pra cá agora Isso é ótimo também E ela aqui até Passar o cano adiabático pra cá Esse cano junto aqui E aqui vai uma ponte de líquido Tá seis de comida Morrendo de fome Eu tô recheado, mano Como é que você tá morrendo de fome? Tem que desabilitar aqui O troço aqui Porque os caras estavam querendo Ativar de novo Vamos ver se Do jeito que os caras com o olho Eles estavam Aí, agora sim Aí, agora voltou a funcionar Pimenta coquinho Acabou Não vai dar tempo não, hein? Tá bom Tem um ovo ali Eu não tenho pimenta coquinho Alguma coisa deu errado nas contas aqui Na verdade eu tava confiante com a carne daqui dos pacu, né? Mas eles não tão comendo O meu do alimentador Ah, tá Começou a comer Ó, esse aqui também começou a comer agora Tá vendo isso? Começaram a comer só agora Desde quando eu coloquei esse Esse alimentador aqui Eles só começaram a comer agora Nessa geração Isso é obrigado a ir atrás de pimenta coquinho no mapa Tem quanto aqui? Tem quanto aqui de pimenta coquinho? 8 quilos Ok, aceito E aqui tem mais quanto? 4 quilos Mais 4 É Descer esse cloro aí Mas fazer o que, né? Preciso dessa pimenta coquinho aí pra Fazer uns rango aí na tela Matar o povo Cadê o vagalume? Cadê o vagalume? Não matei o vagalume Não lembro dele Ele tava dentro do quarto Ah, tá ali em cima Não foi pego não É, ele não foi pego no ataque Deixei ele ali quietinho Eu sou obrigado a fazer churrasco Até estabilizar essa plantação de novo Não consegui O coquinho não nasceu Por que que não tá descendo água? Legal Não fiz o cano Eita, isso aqui vai tirar uma paulada de água dali E eu parei as pesquisas Saúde logo Não uso, mas Acha a Ignid Bom, vou buscar Eu vou adiado do bioma quente, né? Normalmente eu prefiro o bioma de limo em volta 4 quilos de pimenta ali Não vai estragar nunca Porque tá no cloro Tem bastante água poluída pra pegar aqui Então não é minha preocupação atualmente Tem mais pimenta um pouquinho aqui, ó 8 quilos 16 quilos de pimenta um pouquinho aqui fora Por aí tá pronto aqui Só entrar aqui e pegar É nosso E aí vai começar a entrar até que enfim ali, ó Tá vindo de 5 em 5 quilos Ah, tá vindo direto do filtro Tô esquecido Eu acho que ainda tá bugada a refinaria, né? Acho que tá produzindo Vou produzir um só pra ver Sem líquido de arrefecimento 20 quilos de água lá dentro Ou não, né? Vamos ver Ou se já teria produzido Já eu tenho duplicante com prioridade em 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 operação Já começou a armazenar Já bastante hidrogênio Já tô na hora de começar a gastar Já Vamos ver onde é que tá o hidrogênio Olha lá É, realmente Tá bugado ainda Na verdade ele separou 400 quilos de água Na mesma temperatura que entrou Que isso Não entendi Essa água aqui tem que sair daqui agora A 95, 96 graus Vamos ver Saiu a 72 Poxa Ah, tá Não, desculpa Eu tô produzindo ferro Foi mal Tá certo 72 graus É isso mesmo Eu tô acostumado a fazer aço É, não tá bugado Mas não Tá certo Não tá produzindo sem líquido não Vamos produzir aqui Uma tonelada de ferro Focando Foto ciscando aqui E aí a gente devolve Essa água quente Aqui pra lá Falta aqui Um pouquinho de trabalho Mas a gente faz o que pode Era pra estar entupido De planta do frio Já na base Já era pra geladeira Tá tudo cheio De cogumelo Mas o que a gente não faz Pros nossos inscritos Né Ela pede A gente atende Tá certo Que às vezes É num tom De Eu duvido Você conseguir E vamos atrás Dessa porta Aqui Eu desisti Eu desisti do anterior Porque eu achei Uma porcaria De um geyser de lama fria E abri ele Não era Pra ter aberto Tem mais pimenta pouquinho Aqui ó Se precisar Só ir pegar Mais oito quilos Aqui Nem precisa Tem 23 quilos Já Vai nascer Acho que tá Estabilizado Já de novo Melhoria de habilidade Manuseio O cano de saída Tá entupido Aí eles Não vão fabricar Aqui tá resolvido O problema Da refinaria Vamos Falta três canos Gente Pronto Pô Até que Vamos começar A dar cabo Desse dióxido De carbono Aí Estou começando A armazenar As coisas Vocês não perceberam Mas eles Estariam ansiosos Já Que eu tô esperando Fabricar Aqui Vamos fabricar Uma tonelada Em cada Como é que tá A temperatura Aqui Já baixou Bastante Apaixonada 100 graus Vamos colocar Aqui Água Ativar Auto Engarrafar Vou deixar Dar uma melhorada Nessa temperatura Pra gente pesquisar Ali Aí Que coisa Bonita Baixar Baixar Essa temperatura Aqui Pra uns Faz vapor Ali Deixar Esfriando Trabalhos Dominados Vinicius HD Hoje Temos um chefe Já no máximo Já dá pra começar A treinar O pessoal Já na Rodrigo Fernandes Vem pra cá Vocês dois Felipe Rocha E Hurricane Pelador Office Boy Office Boy Essa água Tá voltando A 40 graus Pra lá Também Já tava 65 Aqui O negócio Já tá Começando A Ficar Punk Também Temperatura De saída Aqui 44 Ocioso 63 Tá diminuindo Tá diminuindo Muito Granito Ali Coisa Muito Pesada Coisa Não vai valer A pena Não Temperatura Do ambiente A água Tá chegando A 100 graus Tá evaporando Vou pegar mais um pouco Para jogar água poluída Lá Produzindo ferro Estou 500 kg Beleza Vamos iniciar Agora Deu certinho Deu certinho Não Não deu Não deu Porque faltou Aqui Olha o dano Tá difícil Tá difícil Tá difícil Aqui Vamos ver Esse material Esse é o funcionamento É o funcionamento Aqui Do sistema Como um todo Porém Deixa eu proibir Deixa eu proibir Aqui por enquanto Pra zerar Lá A parte Do dióxido O meio O meio Vai ser pros trajes Tá O meio Não vai precisar Resfriar Vai resfriar Como é que tá Minha água Aqui já Opa Olha aí Olha aí Como funciona Fazendo vácuo Aqui Não tá conseguindo Chegar lá O meu dióxido Carbono Ele vai chegar Devagarzinho Ele chega O meu banheiro Já tá tomado Já por dióxido Carbono E cloro Tá quente Essa água 67 graus Tá Pelo errado Aqui Não é pra essa Bateria zerar Tô produzindo 1600 Aqui Esse cabo Tá com 1570 Pelo errado Vou colocar aqui A 50% Mas não pode mesmo 1570 Eu produzo 1600 Estranho Tá bom né Tá falando O senhor pode discordar Aí tá diminuindo a pressão Aqui Preciso Temperatura aqui 61 graus Já dá pra ir Soltar mais uma Garrafinha Aqui Tá bom Olha o fruto recheado Sistema Quase 100% Operacional Que bonito Isso aqui Olha como torra o hidrogênio Usar a refinaria Pra produção É bom que eu vou poder Fazer isso com aço Quando tiver O excesso Aqui ó Em volta Pra eu gerar Mais excesso Eu posso fazer Um filtro inteligente Né Filtro com interrompedor De gases Porém O filtro com interrompedor De gases Ele tem um sério problema E é A necessidade De redundâncias Nesse caso O sistema Encher Tá Isso aí Acaba sendo um problema Mais pra frente No começo É muito bom Você tem espaço Pra armazenar O gás vai passar Só que por exemplo Quando entra em sobrepressão As saídas de gases Da base Que normalmente A minha entra Né Que eu sempre produzo Mais oxigênio Do que eu preciso Depois você Você não consegue Controlar isso Com filtros inteligentes Tá É melhor parar A produção Né Porque esse filtro O filtro de gás comum Ele para a produção Ele para mesmo Se ele entupir Ele para Tá Então é melhor Parar a produção Do que Produzir Desnecessariamente Ferro Sobrou um pouco Produzir Produzir mais um pouco Aqui Mas a saída Deve estar cheia Né É Tem que esperar Gastar Opa Tomando dano O que eu construí Isso aqui O louco O que está acontecendo Aqui Ah O vácuo Caramba Fazer isso aqui Descer mais Vamos ver Isso aqui vai resolver Porcaria Porcaria do vácuo Não conduz Todo o calor Fica no Removedor de carbono E é isso aí Porra Deu trabalho Foi três episódios Para resolver o problema Do aquecimento Que gerou aqui Desnecessário Mas aí Já está No esquema Aqui Já já Chega a 30 graus Quando a água Chegar a 30 graus Nessa bomba Aqui Eu posso começar A bombear Ela lá Para cima Para o Posso começar A bombear Ela para cá E aí Conforme eu Tiver mais É Mais ferro Eu começo A passar os canos Radiadores Por aqui Para resfriar Para resfriar A área Da produção Porque eu não vou Usar a planta Do frio Mas muito bom Já deu muito certo Beleza A gente se vê No próximo episódio Valeu E falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo